Sou uma boa hora, quero que eu vá ter lindado Alcança o tempo e na escola, vem tudo cumprir a mal Faça o seu de mãos que a terra, só com a mamãe não pode achar Por que vai ser o quê? Pro povo e não haverá Por que vai ser o quê? Pro povo e não haverá E depois a quem perdeu, acho que é o Edeu Dizem que iria te ajudar, e depois foi embora Mas se ela é Deus, se ela é Deus Não para, não para, não para, mas ele chega nunca exalta Ele não mente, não se arrepende, pois ele chega E depois a quem perdeu, não pode achar 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 E você vai tentar Porque é mais fiel que ele O mundo ouve, não há feira É bem, é hora de terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo confiar Mas o céu que pode ser Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele O mundo ouve, não há feira O mundo ouve, não há feira O mundo ouve, não há feira O mundo ouve, não há feira